Pessoal, olha lá onde é que o Henrique está, olha lá em cima, olha lá que ele está lá em cima, olha, agora olha ali, olha a estrada aí, vai, 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 olha lá Olha lá em cima, vamos embora rapaz, vamos embora, olha lá, olha lá, olha lá, está vendo? Bora, agora olha a distância, está vendo? Eu não aguentei não, eu não aguentei, cheguei ali, o coração começou a palpitar, começou a ficar afogante ali, aí já comecei a respiração, comecei a atrapalhar a respiração E eu disse não, não vou não, mas olha aí, olha, mesmo daqui dá para contemplar essa maravilha, olha, onde os olhos alcançam, olha aí, olha aí, olha Onde os olhos alcançam, né? Olha aí Pela Vente Pela Vente Bora